Daniel Diao, tô aqui com minhas duas divas maravilhosas do Calcinha Preta. Os cantor baixinho das Alagoas, Bel Oliver da Calcinha Preta. Obrigado, Bel, não tinge mais nada. 2021, com Silvânia e Paulinha, Daniel Diao e Bel Oliver, é só aqui no Ceará Abelha. Meu, você não sabe que às vezes tem empresário que cospe no prato e come. As pessoas que a gente achava que eram os nossos amigos, não eram os nossos amigos. Ruim. A parte ruim naquela época era porque era muito rígido. Não perde tempo, o link tá aqui na descrição e você pode assistir as entrevistas agora. E a irmã de Paulinha Belha, mais nova, a caçula Andréia, publicou uma foto da sua saudosa irmã dentro do caixão. Tirada no dia do velório. Bastou a postagem de saudade para a publicação ganhar destaque. Muita gente entendeu, mas muita gente repercutiu negativamente o fato dela postar. Andréia diz, eu não sei se é você que está aí ou uma grande mentira. Fica imaginando você conversando com a gente e depois ver você assim. Nunca vou aceitar. Deus é que vai nos confortando do jeito dele. Eu nunca queria imaginar você aí dentro. Mas saiba que pra mim e pros seus fãs de verdade, fã clubes, manhinha, Carla, amigos verdadeiros, você nunca estará morto e sim dormindo. Um dia nos veremos, minha terna amada irmã, publicou Andréia Belha na internet em postagem que repercutiu na web. Os burburinhos e comentários foram tantos que ela precisou retirar os comentários da postagem. O que você achou, hein? Disse o comentário aqui embaixo. E o encontro do Marlos Viana com o Daniel Dial, lá em Maceió, continua rendendo. Outro momento, depois da limusine, eles se encontraram com amigos, baixo de muita música novamente. Irmã Roberta, Rebega. Aí aqui, ó. Gosto de na hora, não é agora aqui, ó, gente. Sem brincadeira nenhuma aqui, o olho do Daniel. Daniel, sério. Gosto de na hora, não é agora aqui, ó. Olha a recepção. A gente chegou em Maceió, ó. A gente encontra... Vitor... Vitor... Zóio, me diz o que tu faz. Estava lá pra te Vitor... Daniel, Meet... Marlon! É pra sacanear ou sacanear também? E aí, Marlon? Oi, Daniel, meu irmão Berta. E aí, André? Olha aqui, ó. Berta! Mostra a aula. Vai agora aqui, ó. Sem brincadeira nenhuma. O Daniel. Sem brincadeira nenhuma. É a venta de mala. Sim, verdade. É muito aqui na bodega da bagaxeira, meu amigozinho. Olha a recepção. Olha a recepção.